Como ter várias contas no Google Ads O que eu te recomendo? Se você já tem um Gmail que você usa normalmente, um Gmail antigo Você pode criar já a sua primeira conta de Google Ads e já usar a tua conta Outra coisa que você pode fazer é criar várias contas de Gmail E criar contas de Google Ads em cada uma dessas contas de Gmail Por exemplo aqui, você cria uma conta de Gmail no dia 20 de 1 de 2024 Não cria a tua conta de Gmail e logo em seguida cria a conta de Google Ads Porque pode ser que a inteligência artificial do Google entenda que Você está criando contas de Gmail só para criar contas de Google Ads E pode ser que ele bloqueie a tua conta de Google Ads Recomendo que você faça o seguinte Cria uma conta de Gmail, utiliza essa conta de Gmail normalmente Vai pela internet, aí se cadastra e algumas coisas E usa normalmente Aí depois espera uma semana, aí você cria a sua primeira conta de Google Ads No dia 27 No dia que você criar a conta de Google Ads para esse Gmail 1 Você já pode criar o Gmail 2 No dia 27 também Aí criou a segunda conta de Gmail no dia 27 Espera mais uma semaninha, cria uma segunda conta de Google Ads Depois de uma semana, no dia que você criar essa conta de Google Ads Você pode criar uma outra conta de Gmail Cria essa conta de Gmail 3 Aquece, espera uma semana e cria outra conta de Google Ads No dia que você criar essa conta de Google Ads Pode criar mais uma conta de Gmail Aquece essa conta de Gmail Vai pela internet, se cadastra e algumas coisas Aí espera uma semana, cria mais uma conta de Google Ads E assim por diante Espera mais uma semana e cria a conta de Google Ads Cria mais uma conta de Gmail Espera mais uma semana e cria uma nova conta de Google Ads E assim sucessivamente você pode criar contas infinitas dessa forma Essa é uma forma de você ter várias contas de Google Ads Só que você também pode ter várias contas de Google Ads no mesmo Gmail Então na aula passada eu te ensinei a criar a tua primeira conta de Google Ads Em um Gmail novo, ou seja, em um Gmail que ainda não tinha nenhuma conta de Google Ads Que foi esse Gmail aqui Então o que a gente fez na aula passada A gente pegou essa conta aqui de Gmail E criou aqui a nossa primeira conta de Google Ads E agora eu vou te ensinar a criar várias contas de Google Ads Dentro da mesma conta de Gmail Bom, então agora a gente vai criar a nossa segunda conta de Google Ads Usando a mesma conta de Gmail Que a gente criou a nossa primeira conta de Google Ads na aula passada Então eu já estou aqui, já estou logado no meu Gmail E como eu já estou logado, olha o que acontece Quando eu digito aqui Google Ads E clico aqui no link para criar uma conta do Google Ads Como se eu fosse criar uma conta do zero Olha o que vai acontecer Começar agora Eu estou fazendo passo a passo aqui como se eu fosse criar uma conta do zero Só que como eu já criei a primeira conta Automaticamente o Google entende que essa conta de Gmail Já tem uma conta de Google Ads Que foi a primeira conta Então eu caio na mesma conta que eu estava antes Aqui, 706-825-3691 706-825-3691 Então sempre que você for criar mais contas de Google Ads Em uma conta de Gmail que já tem conta de Google Ads É muito provável que você vai ser redirecionado para cá Então como que a gente cria uma nova conta de Google Ads Você já está aqui no teu Google Ads que você vai fazer Você vai clicar aqui na conta do Google Ads Aqui na tua foto, na tua logo, seja o que for Clicou aqui Quando você clicar aqui Aqui já vai estar o ID Que é a identificação da tua primeira conta do Google Ads E aqui embaixo vai ter um botão Deixa eu tirar aqui a minha webcam para você ver Aqui embaixo vai ter a identificação da sua conta do Google Ads Que foi a primeira que a gente criou Está aqui ó Criar nova conta do Google Ads Tu vai clicar aqui Criar nova conta do Google Ads Criar nova conta Clicamos aqui Ele vai redirecionar a gente Olha a mensagem que apareceu aqui para mim Sua conta anterior do Google Ads Foi usada de uma forma que viola as políticas do Google Por isso não é possível criar outra conta O que acontece Eu criei essa outra conta do Google Ads Muito recentemente Foi antes de ontem Então eu nem usei a conta do Google Ads ainda Não tem nem campanha rodando É bem provável que é por isso Que ele não está me deixando aqui ó Criar uma nova conta Você já tem o número máximo de contas do Google Ads criadas Ele não me libera a criar uma nova conta ainda Porque eu nem cheguei a criar uma campanha ainda Só pode ser isso Por quê? Porque se eu voltar aqui na minha conta do Google Ads Olha o que vai acontecer Mostrei isso aqui de propósito para você Eu simplesmente criei a minha conta de Google Ads recentemente Essa conta aqui eu criei recentemente Eu não tenho nenhuma campanha rodando ainda Aí quando eu fui criar a segunda conta de Google Ads Ele me impediu É bem provável que quando eu começar a criar aqui as minhas primeiras campanhas Começar a rodar as primeiras campanhas Começar a gastar dinheiro depois de um tempo Vai me liberar Que eu criei novas contas usando esse mesmo endereço de Gmail aqui Eu quis te mostrar isso porque pode ser que você trave nisso aqui Isso aqui pode acontecer com você Agora eu vou usar uma outra conta de Gmail Para eu te mostrar como que você cria novas contas de Google Ads Usando o mesmo Gmail Agora sim eu estou em uma outra conta de Gmail Essa conta aqui é o dropdoadson.gmail.com Eu já tenho contas criadas aqui nesse Gmail Eu tenho uma conta do Google Ads bloqueada E uma conta com andamento e configuração Olha o que vai acontecer Já estou aqui no site do Google Ads Vou clicar aqui em começar agora Olha só Aqui está vendo Essa conta aqui ela foi bloqueada E eu já tenho mais duas contas aqui Em andamento para mim fazer a configuração Então para mim criar uma nova conta o que você faz? Vem aqui Nova conta do Google Ads Criar uma nova conta Ele vai carregar aqui Prontinho A sua conta do Google Ads ela já foi criada Botão direito aqui Traduzir para o português Muito importante Se você for configurar a sua conta do Google Ads Segue o mesmo passo a passo que eu te mostrei no vídeo anterior Aqui ó Pular a criação da campanha Clica aqui em pular a criação da campanha E vai configurando aqui ó A tua conta de Google Ads passo a passo Então está aqui Brasil Horário de São Paulo Real Brasileiro está certo Que nem eu te mostrei no vídeo passado Se você não assistiu esse vídeo O link está aqui embaixo na descrição para você Recomendo que você assista Agora presta muita Muita atenção nisso aqui que eu vou falar para você Porque se você errar nisso aqui Você vai bloquear a tua nova conta de Google Ads aqui Lembra? Ó Agora há pouco você viu que tinham Uma conta de Google Ads bloqueada E tinha duas em configuração Como a gente acabou de criar a nossa terceira conta Que está em andamento A configuração está aqui ó 72630966009 Que é essa mesma conta aqui ó 72630966009 Quando você chegar aqui nessa parte Muita atenção Olha o que vai acontecer Deixa eu descer aqui Está aqui ó Perfil para pagamento Deixa eu descer um pouco mais Editor borra aqui para a gente não mostrar As informações que são confidenciais Olha o que está acontecendo aqui Aqui nesse momento Você está vendo que tem esse número aqui ó Esse número aqui que você está vendo Significa o que? O ID Do perfil para pagamento Ou seja É o identificador da tua conta de Google Ads Que faz os pagamentos para o Google Tá? Então o Google Ads identifica Isso aqui é a conta de pagamento Como se fosse O teu cartão de crédito O teu CPF O teu RG Alguma coisa desse tipo É um número único da conta Sempre que você for criar uma conta de Google Ads Tá? É... Se você finalizar A configuração de pagamento Com Esse número aqui Que você puxou das outras contas O que acontece? Você vai ter a tua conta bloqueada Esse número aqui ó 1988 1988 61917172 É o número da conta de pagamento Dessa primeira conta aqui ó Que foi bloqueado Que foi cancelado Se eu criar uma nova conta de Google Ads Com o mesmo número de ID de pagamento De uma conta que já foi bloqueada Essa conta aqui vai ser bloqueada também Então o que você tem que fazer aqui meu parceiro? Tu vai clicar aqui Tá? Pra cada conta de Google Ads Que você for criar Você vai ter que fazer isso Você vai clicar aqui nessa seta E você vai vir aqui ó Criar um novo perfil para pagamento Ou seja Um novo código Você vai clicar aqui E como eu cliquei aqui nessa opção Pra criar o novo perfil de pagamento Aqui abaixo ó Vai liberar pra mim Todos os campos Pra mim preencher novamente Tá? Eu não vou falar novamente aqui Como que preenche essas informações Porque eu já te mostrei No vídeo anterior Se você não sabe preencher Essas informações Assiste a aula que tá aqui embaixo Onde eu te ensinei a criar A tua primeira conta de Google Ads Em um Gmail novo Tá? Então aqui ó Você mudou o perfil de pagamento Aqui você vai descer Vai preencher todas as suas informações E aqui abaixo Tá? Você vai clicar em enviar Quando você clicar em enviar Automaticamente vai criar o que? Um novo número aqui ó De perfil de pagamento E aí é dessa forma que você consegue criar Várias contas de Google Ads No mesmo Gmail Então o que que acontece? Criei aqui É a minha primeira conta de Google Ads No meu Gmail Tá? Aí gerou o que? Um número de perfil de pagamento Aí sempre que eu for criando outras contas Pra cada nova conta que eu for criando aqui ó Pra cada nova conta que eu for criando Aqui embaixo ó Essa aqui é o perfil primário O principal Esse perfil aqui Tinha esse número aqui de pagamento Só que pra cada nova conta aqui Que eu for criando ó Eu tenho que pedir pra mudar o perfil de pagamento E finalizar aqui embaixo Tá? Aí o que que vai acontecer? Eu vou ter várias contas de Google Ads Dentro da mesma conta de Gmail Só que cada uma dessas contas aqui De Google Ads Vai ter um perfil de pagamento diferente Que é esse perfil de pagamento aqui Tá? O que que eu te recomendo? Ó Muito importante isso aqui Se possível Se possível Se você tiver vários cartões de crédito Pra cada conta de Google Ads que você criar Muda o cartão de crédito Tá? Se possível Usa PayPal Usa PIX Usa Boleto Uma forma de você ter vários cartões de crédito É você tendo conta no Mercado Pago Ou conta no Nubank Ou conta no... Ah, eu esqueci Conta simples, né? São formas de você ter vários cartões de crédito Por quê? Porque você consegue criar vários cartões de crédito virtual Com números diferentes Se você não puder fazer isso Beleza Use o mesmo cartão de crédito Mas jamais Jamais Esqueça de mudar O ID de pagamento Sempre que você for configurar A forma de pagamento E se você curtiu esse vídeo Deixa um like aí pra nós Dá uma força aqui no canal E se você tem interesse De aprender Google Ads Pra vender ganhando em dólar e real Aqui embaixo na descrição do vídeo E fixado no comentário Vou deixar um link ali De um método Que vai te ajudar demais, tá? Clica lá Dá uma olhadinha nesse método E eu te vejo na próxima aula Até lá